Pessoal, vamos falar de novo sobre a eleição no Senado, em cada vez mais emocionante. Segundo Rogério Marinho, ele já tem os votos para ganhar a presidência do Senado. Será que tem mesmo? Será que vai ser isso? Vai ganhar? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por o Dedo Anesto Cortei Fora, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Roberto Marinho deu uma entrevista agora há pouco, na verdade no dia de ontem, falando que já tem pela contagem dele lá, pelo mapeamento dele e do senador, ele já tem os 41 votos que ele precisa para ganhar a presidência do Senado, né? Isso faz algum sentido. Como a gente falou no vídeo de ontem, o PT ficou desesperado. O PT lançou todo mundo para tentar dar um jeito de reverter e a imprensa fazendo coisa, criticando o Marinho, associando o Marinho a Bolsonaro, não sei o que é lá. Eu não sei se esse pessoal percebeu, mas isso agora não é mais uma eleição direta, né? Não é o povo que está votando, são os senadores, né? Então essa propaganda na televisão, eu não sei se vai fazer muito efeito, não. Mas estão tentando associar o Marinho ao Bolsonaro, ao golpe do dia 8, eu não sei o que é lá, eu não sei o que é lá. Besteira. Totalmente inútil. Só mostra o desespero deles, como eu expliquei no vídeo de ontem, né? A situação está cada vez mais feia. Enfim, mas eu tenho um porém com vocês. É o seguinte, eu falei que eu ia fazer uma transmissão ao vivo da votação hoje à noite. Porém, eu tinha me esquecido que eu já tinha um outro compromisso hoje à noite. Vocês sabem, eu vou estar no evento Carnaval Praia Bitcoin 2023, nesse Carnaval agora, em fevereiro, lá em Jericoacoara, falando sobre Bitcoin, sobre libertarianismo. Eu vou estar no Carnaval na praia e vou palestrar no dia 19 lá no evento. Então, vocês estão convidados. Quem quiser participar, é só vir aqui nesse link. Eu vou deixar o link na descrição. Os ingressos ainda estão disponíveis, mas é bom correr porque tem poucas vagas agora. E eu havia combinado uma live com os demais participantes desse evento, hoje à noite também. Então, eu vou fazer a live com o pessoal daqui. E aí vai ficar dependendo. Se eu conseguir, se terminar a live, ok, e der tempo de eu falar sobre a eleição lá do Senado, eu faço a live também do Senado hoje. Já vou estar aqui mesmo, já emendo uma live na outra. Se não, no dia seguinte eu faço o vídeo normal falando sobre como foi essa eleição. De qualquer forma, não deixem de vir nesse evento não. Vai ser bem legal, a gente pode tomar uma cervejinha lá, bater um papo lá sobre Bitcoin, libertarianismo, lá em Jericoacoara. Bom, o placar aqui já está dando realmente o Rogério Marinho ou o Girão à frente do Pacheco, pela primeira vez. Desde quando começou isso daqui, está dando pela primeira vez o Rogério Marinho ou o Girão à frente do senador Rodrigo Pacheco. Agora, tem que levar em conta que não tem nada decidido aqui, porque precisa chegar a 41 votos. Então, o Rogério Marinho ainda precisaria de 4 votos a mais. Esses 37 aqui foram quem declarou abertamente que vai votar no Marinho. E tem que lembrar também que sempre tem a possibilidade de traição. Tem gente que pode dizer que vai votar e não votar, né? Não dá para saber, o voto é secreto. Então, tem 9 ainda indefinidos. Muitos aqui, o pessoal já tem uma noção de quem que vai votar, em quem que não vai votar, mas, na certeza, só na hora da votação mesmo que a gente vai ter, né? E o Girão é outra ponta que ainda está meio solta nessa história. O Girão foi o primeiro a se candidatar à presidência do Senado, na verdade, antes até do que o Pacheco e do que o Rogério Marinho. Mas, no final das contas, a tendência é que acabe sendo o Marinho mesmo. Os dois têm um acordo que, indo para o segundo turno, quem ficar na frente, quem for para o segundo turno, recebe o apoio do outro. Então, não deve ter problema nenhum, não. Porque, para o Rodrigo Pacheco ganhar, ele tem que ter mais de 50% dos votos. Então, não tem muito problema. Se os outros dois fizerem uma quantidade suficiente de votos, indica que quem for maior entre os dois deve ganhar. Não vejo grandes problemas. O pessoal está pressionando ele para abandonar a candidatura. Mas, eu não vejo isso como um problema, não. Ele pode candidatar também. O máximo que vai acontecer é ir para o segundo turno, a votação lá. E outra coisa que muita gente levantou como problema potencial para a eleição do Marinho é que o PSD está crescendo de tamanho no Senado. O PSD é o partido do Pacheco. O Rodrigo Pacheco é do PSD. Então, entraram duas pessoas aqui, a Mara Gabrilli e a Elisiane Gama. Vieram de outros partidos para o PSD. Então, imagina-se que essas pessoas vão acabar votando no Rodrigo Pacheco. Então, é como a gente pode ver aqui na lista. Aqui, a Mara Gabrilli é uma das que não declarou o voto ainda. Então, é possível que ela vá votar no Pacheco uma vez que ela está indo para o PSD. Mas a verdade é que mesmo dentro do PSD não há unanimidade. O Nelsinho Trad, que é do PSD e é senador pelo Mato Grosso do Sul, ele declarou publicamente que vai votar em Rogério Marinho, mesmo sendo do partido do Pacheco. E ele pode fazer isso, porque é o que eu falo, o voto é secreto. Então, em tese, mesmo quando o partido orienta a votar com um determinado presidente, não é obrigatório isso, não há uma necessidade de se seguir isso daí. Por exemplo, aqui no caso do União Brasil, o União Brasil, como está todo cheio de coisinha com o Lula, principalmente no Senado, o União Brasil como um todo não tem muita ligação com o Lula, não. Mas o pessoal do Senado do União Brasil, principalmente o pessoal mais ligado ao Columbre, está cheio dos acordos com o Lula nesse governo. E daí o União Brasil definiu que vai apoiar o Pacheco na eleição para o Senado, mas parece que também tem muita dissidência. Uma dissidência é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é do União Brasil e foi eleito senador pelo Paraná e já falou que vai votar no Rogério Marinho também. Parabéns ao Moro pela decisão. E duas coisas curiosas. Primeira coisa, a debandada dos ministros do Lula para socorrer o Pacheco. Não vai fazer muita diferença, tá? Por quê? A maior parte dos suplentes também votaria no Pacheco. Então, não quer dizer muita coisa. Só dá uma garantia maior do voto no Pacheco. O que é isso daqui? Tem vários, tem dois, na verdade, senadores do... É o Wellington Dias e o Flávio Dino e... Não, desculpa, são três senadores. Wellington Dias, Flávio Dino e Camilo Santana, que são senadores e estão ministros do Lula. Então, está o suplente que está no Senado. Então, esses ministros vão sair, vão voltar para o Senado para garantir que o voto vai ser no Pacheco. Depois, eles voltam a ser ministros novamente. Isso é um truque velho, já aconteceu algumas outras vezes. Mas não vai fazer tanta diferença, não, porque a maior parte dos casos, os suplentes também votariam no Pacheco. É só para garantir mesmo o voto, né? E olha só que coisa curiosa, né? O Pacheco falou que aceita discutir o cargo de senador vitalício e o fim da reeleição. Isso é uma coisa... São duas coisas interessantes, né? Esse caso, cargo de senador vitalício, a gente explicou, é uma forma de evitar prisões aleatórias para Bolsonaro ou para o Lula também, na verdade, né? Veja, esse caso não garante que a pessoa não vai ser presa, só que dá o foro privilegiado para o STF. Então, por exemplo, uma coisa que o Pacheco falou aqui, Ah, isso não pode ser feito, não pode ser discutido de forma a privilegiar a pessoa A ou a pessoa B. Então, no caso do Bolsonaro, não tem problema nenhum, porque no caso do Bolsonaro, as acusações que existem contra ele, os inquéritos que existem contra ele, já estão todos no Supremo de qualquer forma. Então, não mudaria nada para ele. Ele continuaria sendo julgado no Supremo, como já é hoje, né? Isso ajudaria o Lula, porque quando o Lula sair da presidência, existe a possibilidade dele ser... Você sabe, né? O Lula é corrupto, né? Vai roubar alguma coisa. Então, existe o risco dele depois não poder mais ser preso em primeira instância, não poder ser mais perseguido em primeira instância, já iria direto para o STF, o caso de ex-presidentes, né? Como eu falei, esse cargo de senador vitalício, ele já está sendo discutido há um tempão. Isso não é novo, não foi coisa para o Bolsonaro. E a ideia é que é um senador que ele pode discursar, pode estar no Senado, mas ele não tem voto. Ele não vota, só vota os eleitos, né? De qualquer forma, é uma maneira de dar alguma relevância a ex-presidentes. Eu acho que é uma coisa positiva, no final das contas. Não vejo grande problema nisso daí, né? Agora, o fim da reeleição é uma coisa excelente. Isso aqui eu acho que é algo realmente muito bom. Acho que vem para melhorar realmente a situação. Tomara que consiga. Repara como é que o Pacheco já está fazendo coisa para tentar agradar o pessoal do centro, o pessoal da direita, né? Tanto esse negócio do cargo de senador vitalício, porque a gente sabe que Bolsonaro, por exemplo, não pode voltar aqui para o Brasil, porque para um juiz de primeira instância emitir uma ordem de prisão contra ele, pouco custa. Está cheio de juiz de esquerda por aí. Qualquer juiz de primeira instância pode pedir a prisão dele agora. Então, esse é o problema, né? E o fim da reeleição, que também seria algo bastante interessante. Mesmo que o Pacheco ganhe essa eleição, repara como é que só o fato do Marinho ter feito muita força aí nessa história já está fazendo ele adotar uma agenda um pouco mais compromissada. Ele não está podendo mais ser totalmente esquerdista, como certamente era o interesse dele antes, né? O PT julgava que o Senado estava resolvido, e não está. A gente viu ontem o absurdo que foi, né? O PT ameaçando o pessoal, falou que o STF vai entrar em cena. Pô, chegou a ser ridículo aquilo, né? Ficou na cara o desespero dos caras. E mais ainda, se você ver a questão também dos jornais, né? Da mídia, tentando pintar o Marinho como não que o bolsonarista e não sei o que lá, que coisa impressionante, né? Como é que a mesma engrenagem que estava agindo a favor do Lula, né? Está agindo agora também contra o Marinho, a favor do Pacheco. É realmente impressionante essa visão que eu menciono pra vocês dessa aristocracia política de Brasília, que realmente está se ressentindo da perda de poder, né? É o que eu falo pra vocês. A gente tem que comemorar isso. Isso significa que eles estão perdendo. Não vai ser rápido. Eles ainda vão conseguir dar muita porrada na gente ainda. Mas o caminho é claro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.